A Luciana Jean, o presidente, ela daria asilo ao Edward Snowden? Com certeza, receberia o Snowden de braços abertos, porque ele é um herói mundial, um cara que teve coragem de abrir mão da sua vida, aliás, como o Assange também, se ele pedisse asilo, também daria asilo, mandaria um avião buscar ele lá na embaixada, porque são pessoas que tiveram a coragem de abrir mão da sua segurança pessoal, da sua vida, para expor segredos de Estado contra o povo. A utilização de informações privilegiadas, a espionagem, a utilização das redes sociais de forma criminosa. Então eu acredito que eles merecem todo o apoio e todo o reconhecimento do mundo inteiro pelo serviço que eles prestaram à democracia.